Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, 12º episódio de Plutum Currency aqui no canal do The Machine, como sempre é um prazer ter vocês comigo E galera, vamos terminar o turno aqui, tá? A gente vai terminar o turno porque esse próximo turno é decisivo pra gente Esse próximo turno é extremamente decisivo, nós vamos de fato direcionar nossos próximos investimentos, tá? Eu vou ver se tem muita discrepância entre os possíveis investimentos no... opa, 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 o que aconteceu? Globohead caiu e caiu muito Profitability dela Globohead não, perdão, a Polestar, Polestar World Polestar World, ok, deixa eu ver quanto de grana que ela fez Bastante, 1.1 milhão a mais, ela fez bastante grana Dá pra aumentar a quantidade de trabalhadores e tudo mais, ok, ok, ok Já já a gente vai vir por essa parte aqui galera, antes, antes, vamos ver esse leilão Então, na cabeça do Coins, do Scary Crown Vamos pegar 117 mil, dá pra gente fazer uma grana aqui Uau, sério? Então tá, né? Então tá, né? Então tá Esse foi o melhor leilão das nossas vidas aqui galera Galera, vamos lá, agora a parte importante, vamos direcionar nossos investimentos A Asia aqui, ela tá fazendo 22% de lucro e aparentemente aumentando 85% de dividendo, ok Aqui, nós temos a Tandem fazendo 19% e a Kenix também fazendo 19% Todas com 80 e 85% de rating, isso aqui tá ok, não são as melhores ainda A Kenix aqui tá fazendo 19% Eu realmente estou pensando em vir pra Kenix aqui galera Eu realmente estou pensando em vir pra Kenix aqui galera Gente, 95% de dividendo Interestem Interestem, Interestem Deixa eu ver se esses caras negociam comigo Uau Seria complicado investir aqui Vamos ver se nós temos outras opções galera Talvez a gente tenha que se direcionar pra Kenix, talvez Hum, pera Não era aqui que tinha a Asia? Hum, estranho Ok, vamos dar uma olhada aqui em Illinois Illinois, não, é Illinois, a Asia de Illinois What? 58 milhões? 58 milhões, 22% rendendo Pera, então não era a Asia, era... Era alguma outra que eu tinha olhado? Eu tinha quase certeza que era a Asia galera Eu gravei isso tem algum tempozinho já O último episódio Mas eu tinha quase certeza que era a Asia Será que era a Kenix mesmo e eu estou olhando errado? Eu acho que era a Kenix galera Eu acho que era a Kenix 12.6 milhões, 19% Eu acho que era Só pra ter certeza que está rendendo 22% Mas dividendo é de 85% Então isso está ok Aqui no Texas Nós temos 19% na Zenit Também 16 milhões Outra boa empresa de se investir Dois sharing holders Que negociariam até com uma certa facilidade comigo Hum Bem interessante essa companhia aqui Companhia de petróleo 16 milhões Eu tenho que aplicar aí uns 8 milhões Demoraria um tempinho Mas daria pra controlar essa A Zenit Bem interessante galera Talvez a gente venha pra cá 95 91 workers Tem espaço pra mais trabalhadores Pode ser que ela renda mais dinheiro ainda Extremamente interessante isso A gente já olhou Vamos dar uma olhada aqui galera Ok galera Eu estava dando uma olhada aqui Tá A melhor opção Seria a Kenix mesmo Porque o dividendo dela é muito alto 95% é muita coisa A gente iria ganhar dinheiro Enquanto a gente compra ela Então isso aqui seria bem interessante pra gente O maior problema galera É que não adianta eu vir pra cá Porque eu não vou conseguir negociar com esses caras A influência deles é muito alta Iria me dar trabalho Teria que ficar usando a gente E eles tem mais economia que eu Seria extremamente trabalhoso aqui Seria extremamente trabalhoso Então por conta disso E somente por conta disso Nós vamos pro Texas E vamos tentar comprar a Zenith Eu não sei Assim Eu acho que essa vai ser a melhor opção Deixa eu pegar o Duaca Vamos nos mudar pro Texas De uma vez por todas Enquanto isso Só pra deixar claro Nós podemos interagir com a nossa companhia Tá galera Nada Nada A gente pode interagir Normalmente Uau Que barulheira Vamos expandir nossa companhia aqui Não interessa O cara Eu mando aqui Vamos expandir nossa companhia Eu posso expandir ela até pra Eu posso dobrar ela de tamanho Vamos dobrar ela de tamanho aqui Não Praticamente dobrar Vou deixar uma grana separada Deixar 140 mil aqui nas reservas Tá Sempre é interessante você deixar alguma reserva Acho que tá ok Nós podemos expandir isso aqui Eu dei ok né É Eu dei ok Vamos ver se aumentar um trabalhador Aumenta a grana É Tá aumentando Perfeito Então nós vamos aumentar pra 75 trabalhadores aqui Tem que se tomar muito cuidado com isso Porque isso aumenta a chance de Não Where is it Eu tenho que aumentar O working rate E o working rate É a experiência desses trabalhadores Tá Isso aqui é o que mais sofre Quando você aumenta Com os trabalhadores Então não adianta eu aumentar Aqui zilhões de trabalhadores de uma vez Porque a experiência deles vai cair muito E se a experiência deles cair muito A produtividade acaba caindo galera Você acha que você vai subir a produtividade Mas não Você acaba derrubando a produtividade Isso não é bom Tá Vamos fazer isso Isso significa que essa empresa vai crescer ainda mais agora De um turno pro outro Tá A gente tem que sempre ficar de olho nela aqui Ela já subiu pra 27% de profitability Ok 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 Maravilhoso Vamos esperar a gente chegar Na Vai ser em agosto Em agosto Dia 4 de agosto A gente vai chegar aqui Por enquanto eu nem gastei nada de dinheiro Tá vendo Não investi mais nada Eu quero até dar uma olhada No que que nosso inimigo Tá investindo nesse momento Eu tô bem curioso Tô bem curioso Vamos dar uma olhada aqui galera Justin Anderson Ele Tem 5.78 milhões De wealth 1 milhão a menos Que a gente 800 milhões 800 mil a menos Que a gente Nós estávamos melhor Né Nós estávamos um pouco melhor Vamos ver aqui Ele aumentou As shares Desde a globehead Ele está investindo na globehead Ele resolveu Que investir na globehead É uma boa Basicamente é isso Que está acontecendo Deixa eu dar uma olhada aqui É Ele realmente está comprando Stocks da globehead Aqui Porque tem caras aqui Que são fáceis de negociar Basicamente Tem muitos caras aqui Que são bons de negócio Você consegue Comprar ações baratas Da globehead Talvez ele esteja fazendo Um movimento bem interessante Aqui né A globehead Me parece uma daquelas Daquelas empresas Que não vai falir tão cedo Tem um dividendo muito bom Market cap muito alto E por enquanto é isso Vamos deixar chegar ali O que era você? Eu nem me lembro O que você Esse cara falhou Esse cara falhou Nossa Ele falhou por muito pouco Ele falhou por muito pouco Ok Ah Me lembrei Eu estava tentando Usar ele Para pegar o cara do estado Aqui Esse aqui é o problema Esse aqui é o problema Olha só Teve um acidente Na companhia da globehead Na companhia da polystar world A nossa companhia E o senhor O CEO Diz que nove pessoas Foram machucadas As famílias das vítimas Estão clamando compensação Né Para ajudar as vítimas Nós temos que gastar 2.11 milhões Para ajudar elas E ter sucesso 100% Ou eu poderia simplesmente Expressar minha simpatia Em público E ter sucesso de 1% O que que acontece Ah Isso aqui é bem ruim 2.11 milhões Eu acho que a gente consegue Arcar Mas isso significa que Desse turno Para o próximo turno Basicamente Nós vamos fazer dinheiro Porque nós temos que pagar Nós temos que pagar Aquilo lá Então a maior parte Vai entrar aqui Nas despesas Tá vendo A maior parte Vai entrar aqui Nas despesas Vocês vão ver Eu acho que aqui Não dá pra ver Mas a maior parte Acaba entrando aqui Nas despesas Nosso net income Dessa vez Vai ser bem baixo Olha só Quero até dar uma olhada aqui Ah Ela tá em 28% ainda Olha lá Acidente Isso porque Nosso CEO Né Ele está trabalhando Exatamente para diminuir O risco de acidente Estava bem alto Estava bem alto Estava bem alto Ah Vou gastar 61% Aqui para alugar um carro E chegar logo Ok Vamos lá Chegamos Perfeito Eu disse Eu disse que nós iríamos Investir na Zenith Né Ok Primeira coisa Eu já quero chegar comprando Eu acho que eu posso Esperar um pouco Pode ser que Meu income Diminuiu Senti que diminuiu Galera Senti que diminuiu Foi por causa da Da Polestar Maybe Maybe Eu poderia até diminuir Ainda mais O dividendo dela Para tentar machucar Um pouco mais Nosso oponente O oponente está fazendo 668 Nós estamos fazendo 590 That's not good Mas ele já investiu Toda a grana dele Nesse turno Vamos ver se a gente Consegue fazer alguma coisa Aqui na data Ah Novos CEO Onde na Globhead Tanto faz Não me interessa Não me interessa Novos CEO Na Globhead Tem alguém aqui Querendo vender um quadro Praticamente todo Meu wealth Para comprar esse quadro Não vai rolar Não vai rolar Simplesmente não tem Nem o que fazer Não tem nem o que fazer Eu acho que a gente Já pode fazer Nossos movimentos Aqui galera Não vai acontecer Nada demais não Você está querendo comprar Na Polestar Não Sorry Mas não Não mesmo Não vai rolar Ok Vamos fazer Nossos movimentos Aqui galera Vamos fazer Nossos movimentos Aqui está valendo 19% Está lucrando 19% Vamos tentar Negociar com esses caras Infelizmente Eu não posso Antes de negociar Com esses caras Vamos olhar direito Quais são as ambições Desse cara Você quer comprar Alcool ou tabaco Você quer comprar Pinturas Alcool ou tabaco Mas eu não preciso Mas eu não preciso fazer isso Eu não preciso Os caras já estão Bem comigo Vamos negociar Com esses caras Eu quero comprar O máximo Que eu puder Talvez um pouco menos Vamos lá Para negociação 3% 1% 1% 1% 14% De desconto É melhor Vendeu 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 É isso Vou negociar ainda mais Tem vários rounds Aqui para negociar Com ela Eu vou aproveitar Seria bastante azar Se ela não vendesse Ok Vou continuar negociando Pode ser que a gente consiga Mais barato ainda Opa Opa That's not good Ufa Negociou Vou aumentar a chance Aqui Comprar bem mais barato Acho que vendeu Perfeito Vamos comprar sim Quase 30% Mais barato Tipo 457 mil Valeu muito a pena Valeu muito a pena E nós já temos Uma boa parte Que dá para dar uma olhada O CEO daqui É extraordinário Essa CEO aqui É maravilhosa Uau Careful Ateísta Straight Democrata Uau Ela é maravilhosa Essa CEO aqui Ela está fazendo Um ótimo trabalho Aqui Ok Ok Então nós já temos 3.45% Dessa empresa Temos 185 mil Ainda para gastar Esse cara aqui A gente não consegue Negociar mais Mas a gente consegue Negociar com a Kyla Ainda Nós subimos Nosso lucro Nós subimos Nossa Nossa grana Aqui mensal Bastante Deixa eu dar uma olhada O que eu tenho para vender Eu tenho isso aqui O Scary Crawl Para vender Que é um troféu E eu tenho alguns tabacos Para vender Scary Crawl E tabacos Isso aqui vai me dar grana Não necessariamente Daqui Eu tenho alguma coisa Que vai me dar alguma grana Você A estatueta Essa estatueta Aqui vai me dar uma grana Então basicamente Eu tenho Antiguidades E troféus Para vender Vamos achar isso Vamos achar alguém Que compre Antiguidades Ou troféus Aqui galera Vamos na Violet Você está comprando Antiguidades Perfeito Vamos ver Se a gente consegue Cumprir sua ambição Esse cara aqui É o que eu quero vender Vou lucrar 81 mil Vamos terminar aqui Perfeito Maravilhoso Ganhamos um agente Ok E mais um ponto Beleza 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 A gente vai usar Se você está comprando Tabaco Não é tabaco Eu quero vender O que eu quero vender É troféu Troféu Na Violet Não tem mais ninguém Na Transit Inc Aqui Transit Inc Não tem ninguém Comprando Troféus Na Amp Talvez na Amp Tenha Aqui tem Esse cara aqui Está comprando Sofia Vamos ver as ambições Dela Você compraria isso aqui Você pagaria os 95 mil Perfeito Significa que nós vamos Investir mais grana Ainda Lá na Na nossa Na empresa Na nova empresa Nós estamos comprando Antes galera Como eu disse Para vocês Eu tenho que pegar Empréstimos Por enquanto Eu não estou precisando A nossa empresa Está indo muito bem Nós estamos conseguindo Expandir ela Sem pegar empréstimos Isso é maravilhoso O que dá para fazer Então Talvez Management Para os nossos Nós vamos com management Definitivamente vamos Definitivamente vamos Pena que não ganhamos Mais uma estrela Seria maravilhoso Ganhar mais uma estrela Deixa eu dar uma olhada Aqui Management vai aumentar A velocidade Que nosso CEO trabalha Então vale muito a pena Vale muito a pena Ele está trabalhando Bem mais rápido Agora Então isso significa Lucrar mais E coisas desse tipo Nossa reserva Já foi embora E nós estamos devendo Menos 494 mil Estou ok Essa empresa Que consegue Segurar Ela consegue segurar Por enquanto Deixa eu só olhar Se ela pegou Empréstimo automático Porque eu acho Que isso não acontece Não Ela de fato Pegou empréstimo automático Ela pegou 623 mil automático Não Pera 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 Tentar preço Aqui nós precisamos De preço 3% E preço Maravilhoso Vamos com isso Vendeu Vendeu de cara Nós temos alguns Ralds para negociar Ainda Vou tentar Vou tentar Mais preço Isso aqui Galera Tá fácil demais Isso aqui Tá fácil demais A gente tá ganhando Muito preço Opa Não vendeu E deu errado Deu errado A negociação Ah que pena Ok Mas nós temos ainda Nós podemos esperar Aqui e tentar Renegociar Com esses caras Negociar com você De novo Você é um bom Cara Para a gente Negociar Perfeito Eu preciso de preço Eu preciso de preço Quanto melhor Nós negociarmos Esse preço Que mais rápido Eu vou comprar Isso E vai ser melhor Ok Ainda dá Para continuar Renegociando Uau Isso aqui é maravilhoso Esse cara Realmente gosta de mim Ele tá negociando fácil 25% Será que dá Para sair Mais barato ainda 33% Mais barato Uau Vai para sair Mais barato ainda Galera Eu tenho que aproveitar Os rounds Aqui Tá vendo Essas partes Verdinhas Aqui A quantidade De rounds Nós temos 40% Mais barato Ok Maravilhoso Maravilhoso Ainda sobrou grano Para a gente negociar Temos 176 mil Aqui para negociar Vamos negociar Com essa mulher Aqui agora 176 mil Para negociar Uau Quero preço Foi hein Dá para continuar Negociando Vamos aqui E nós negociamos Mais um round Vamos negociar Mais um round 17% Mais barato Ok Se vender Eu vou comprar Se vender Eu vou comprar Galera Se vender Aqui Eu vou comprar Ok 27% Vou comprar 7% Vale a pena Ok Nós temos 56 mil Vamos lucrar 753 No próximo round É muita coisa Nós estamos lucrando Aqui basicamente 100 mil a mais Mesmo tendo Diminuído O dividendo Lá da nossa Principal companhia Galera É rumo A dominação Do comércio Mundial Como diria Nosso querido Amigo Nosso querido Amigo Deixa eu dar Uma olhada Numa coisa Aqui Quanto de empréstimo Você tem Não dá para ver Não dá para ver Mas você está devendo Bem Essa empresa Está devendo Bem Talvez eu devesse Debitos Payment Será que eu tenho 623 mil De empréstimo Ou será que eu tenho Mais do que isso Ai não Ok galera Vamos terminar o turno Vamos terminar o turno No próximo turno A gente vê O que está acontecendo Ok Isso é um quadro Esse quadro aqui Talvez eu possa participar No próximo turno Esse quadro aí Talvez eu possa participar No próximo turno Talvez dê um bom lucro Para a gente Estamos indo bem Galera Estamos indo bem De verdade Coisa está legal Ok Antes de mais nada Eu quero dar uma olhada Quero ver como está A Polestar World 22% O lucro dela Caiu bastante Na verdade Eu diria que Deu até uma despencada Mas ela tem dinheiro De reserva agora Está vendo Não pagou os débitos ainda Vamos pagar tudo Vamos pagar tudo Para a gente não ficar Gastando dinheiro com isso 898k Vamos pagar Só que ainda tem débitos Ainda tem débitos Ainda tem empréstimos Para serem pagos Vamos continuar pagando Vamos continuar pagando Eu deveria ter prestado atenção nisso Deveria ter prestado atenção nisso Vamos participar desse leilão aqui Pode até 670 mil Pagar 500 mil Aqui está extremamente bem pago Nesse quadro Ainda vou estar lucrando muita grana E 500 mil Eu não sei se todo mundo Aqui vai chegar Vamos ver Comprei por 445 445 445 Dinheiros Aqui E se não me engano Tem alguém de vocês Que quer comprar quadro Não tem Exatamente Você Ah Ainda não posso negociar com você Vamos esperar mais um dia Perfeito Vamos negociar com você Você paga Tudo no quadro 512 Só que vale 512 Nós comprou os 445 Eu jurava que nós Iamos lucrar mais Aqui Mas ok 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 Galera é o seguinte Estamos fazendo mais grande Que nosso oponente Definitivamente estamos Nosso wealth Está muito maior Do que o dele E nossa empresa Está indo muito bem Obrigado Porque ela está fazendo Rios De dinheiro A Polistar Ela está fazendo Rios De dinheiro Eu deveria Inclusive Até abaixar ainda mais Os dividendos desse cara Deixa eu só olhar Uma coisa aqui Ele está investindo Dinheiro na globe Red Certo Ela está lucrando 20% Cadê ele Cadê nosso oponente Ele está com 3% Aqui já Ele já investiu Aqui 1.67 milhões Já investiu Bastante grana Aqui E eu acho Que basicamente É aqui que ele está Investindo mesmo Vamos dar uma olhada Galera Só para a gente Finalizar Ele está Com 3% Da globe Red E nada Das outras aumentaram Então de fato Ele está aumentando Na globe Red E a globe Red É aquela É aquela empresa Que está lucrando Volta aqui Por favor Volta aqui Agora Agora sim É a empresa Que está lucrando 20% Nós estamos Comprando uma empresa Que está lucrando 18% Profitabili está Um pouco abaixo Mas é uma empresa Que vai ser No nosso controle Que nós vamos poder Fazer ela lucrar Mais ou menos Então galera Nós estamos Muito bem Obrigado Inclusive O dividend rate Dela era de Era de 80 Não era de 95 Isso aqui foi Diminuído Eu não vi Estranho Diminuído Sem ouvir Mas enfim Galera Vou encerrar Aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Vamos continuar Ganhando mais e mais Dinheiro Vocês vão ver Que agora a coisa É um snowball Gigantesco Meu nome é Waka Aquele abraço Até o próximo episódio Tchau Tchau